Olá, quem não me conhece, eu sou o Dr. Júnior Bento e hoje quero começar, quero iniciar com vocês o mais novo programa de ensino que é na parte da auriculoterapia. Para você que já conhece, para vocês que já tem um pouco a mais nesta área ou para você que ainda nunca teve, mas tem a vontade, uma aptidão extrema, algo dentro de você que diz que através da medicina tradicional chinesa você vai conseguir se realizar. Ou até mesmo para você que está procurando algo que ainda não descobriu, pare um pouco e siga essas novas tendências que são os tratamentos naturais. E neste caso, o tratamento natural através da auriculoterapia. Pois bem, eu quero ajudar você a conhecer, não só a saber mais sobre a auriculoterapia, mas também eu quero dar para você o meu conhecimento, essa minha prática nos mais de 20 anos de atendimento clínico na parte da medicina tradicional chinesa. E quero ainda ensinar você vários segredos, segredos que eu trouxe dali, do meu conhecimento em todo esse ano, da minha prática, do meu atendimento. Mas antes disso, eu quero que você clique aí embaixo ou faça o compartilhamento desse vídeo ou se inscreva no nosso canal e receba, possa receber aí todas as vezes que nós estivermos publicando os nossos vídeos, estivermos subindo novidades de atendimentos e tratamentos através da auriculoterapia, você irá receber aí diante desta notificação. Então não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, não esqueça de aumentar ainda mais esse canal, nos ajudarmos a quê? A publicar ainda mais o conhecimento que é tão milenar e que vai trazer através deste conhecimento, com certeza, um ensino fundamental para você, um ensino essencial para que você possa tratar os seus familiares, os seus entes queridos ou até mesmo aqueles que procuram você para obter uma melhora na parte da saúde. Você vai ter conhecimento suficiente e amplo para que você possa fazer até mesmo atendimentos e ainda mais se você quiser receber por isso e ser muito bem remunerado por isso, tá? Então eu peço para que você continue conosco, que você clique aqui embaixo, que você compartilhe esses vídeos e continue com essa série de vídeos que você vai receber aí com você o novo trabalho, a auriculoterapia, Dr. Júnior Bento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto